Olá, From Villers! Mais um vídeo aqui sobre From nesse canal, vamos falar sobre teorias pro quarto episódio dessa terceira temporada. Vamos falar sobre a promo do quarto episódio hoje, vamos falar sobre teorias que vocês colocaram nos comentários, selecionei as melhores. E olha, li tanta teoria boa que foi difícil selecionar elas, hein, porque tinha cada teoria interessante. Eu até quero que vocês comentem bastante aí nos vídeos, porque à medida que os episódios forem passando, eu vou sempre selecionar as teorias aí diferentes, pra gente sempre debater algo novo. Porque eu acho que a melhor parte de From são as teorias, mesmo sendo doidas, mesmo sendo bem diferentes, eu gosto bastante. E eu acho que vocês também gostam tanto quanto eu. E eu já quero abrir o vídeo com essa da Yasmin, falando assim, faltou falar que o Victor apareceu na casa da Sarah, com a mala que ele desenterrou. Então, a gente vê nessa cena aí que o Victor aparece do nada, enquanto a Sarah tá reconstruindo ali um objeto que o irmão dela deu pra ela. Lembra do irmão dela que ela atirou a vida, então? Esse irmão aí que ela tá falando. Então, o Victor aparece do nada, enquanto a Sarah tá remontando um bonequinho que o irmão dela deu pra ela, e ela sente muita falta dele, mesmo ela tendo matado ele, né. A Sarah se sente muito pressionada por estar em From Vill, ela tem um remorso gigantesco. E eu acho que as pessoas tão sendo muito pesadas com ela. E ela também tá ficando de escanteio, ela era muito importante na primeira temporada, e agora é uma personagem quase que não aparece na trama. Então, vê o Victor se aproximando dela nesse terceiro episódio, e muito provavelmente no quarto eles tenham um enredo bem legal sendo abordado. Até porque a gente sabe que ele fala pra ela, vamos construir um forte. E esse forte seria com coxas, né, lençóis, então. Seria uma coisa bem mais infantil, o forte que você constrói quando você é criança. E a gente vê até uma ceninha dessa, num dos spots que tem aí da série. E por falar em spot, eu quero falar sobre a promo do episódio. E eu já acho legal começar esse vídeo colocando a promo pra gente assistir juntos. Opa, calma. A promo já começa com a Tabitha chegando, né, em From Vill novamente, pelo menos ali na parte da árvore. E a policial fala, onde tá todo mundo? E obviamente a Tabitha fica com aquela cara de choque, né, tipo, oh meu Deus, me fudir de novo. Opa, ó, aqui ó, a cena que eu acabei de mencionar, do Victor e da Sarah. Eles estão provavelmente dentro do forte que eles construíram, e eu acho que o Victor vai contar sobre a história do passado aí da cidade. Coisa que a gente tá esperando há muito tempo ele abrir a boca. E a gente já tinha visto nos trailers ele falando que tinha peças faltando, né, sobre a história que ele precisa contar. E talvez ele tenha lembrado do que tava faltando, não sei. Mas, aparentemente, o menino de branco tem a ver com essa história que ele vai contar. E muitos de vocês teorizam que esse menino de branco possa ser o vilão. Porque a gente até então tava teorizando que ele tava querendo ajudar a Tabitha. Mas e se, na verdade, ele não tava? Aí fica essa dúvida, né? E eu espero muito que o Victor tire essa dúvida no próximo episódio e já entregue uma resolução legal. Por essa promo já, a gente sabe que esse menino de branco foi o início de tudo, aparentemente. O ataque, o ataque. Aparentemente, Tabitha e companhia vão chegar à noite na cidade e vamos ver um ataque, né, ali na pessoa da ambulância. O Bode até manda o Randall voltar pra dentro do ônibus e pelas imagens da promo, o Randall tava ferrado. Porque ele tava cercado por um monte de monstros. Ixi, alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Marielle tava fazendo ali uma ressuscitação e alguém não conseguiu, aparentemente. Porque a cara do Bode tá basicamente assim. Tipo, não tá legal pra essa pessoa. Então, sei lá, será que é o Randall? A policial tá aí um pouco chocada. Pode ser também um dos paramédicos, né? Não sei, pode também ser. Porque ela tá com uma cara, tipo, de choque. Eu acho que esse episódio pode ser o da dona sofrer. Porque a gente tá vendo que a cidade tá tentando quebrar um a um esses moradores. Então, pode ser esse episódio da dona. Quem seria a pessoa que ela sofreria? Ela não sofreria, acho que assim, pelo Randall, né? Não sei. Essa promo foi rapidinha, mas ó, conseguiu me empolgar. Tô esperançoso pro quarto episódio. E ó, não só isso tá me deixando esperançoso. Como também saber que a atriz que interpreta a Tabitha falou lá no começo da temporada, quando ela respondeu umas perguntas lá no Insta, que ela tava empolgada pra ver o quarto episódio. E por que que ela tá empolgada pra ver o quarto episódio? Eu não acho que ela é a pessoa que tá ali morrendo, que a Marielle tá tentando fazer a recitação. O que que vocês acham que tá aí nesse sofá? O que que vocês acham que vai morrer? O que que vocês acham que a atriz ficou empolgada pra ver o quarto episódio? Ai, muitas perguntas. Imagina ela voltar pra From View e morrer? Não. Não. E o Jim ia ficar pistola também, né? Apesar que o Jim e companhia, né, a família dele tá dentro da casa. Então, eles não iriam pra casa colônia nesse ponto da história. Não sei também. Ai, ai, muita confusão já, logo no começo do vídeo. Mas enfim, essa é a promo do episódio. E gente, deixa eu só falar uma coisa. Parem de acreditar naquelas promos que saem na mesma hora no YouTube com uma boa qualidade. Porque aquilo não é uma promo, tá? Aquilo não é uma promo. Tanto que vai parar de aparecer essas promos no YouTube porque tô acabando as cenas do trailer. E eles tão, na verdade, essas pessoas que fazem essas promos, pegam só recortes do trailer, colocam tudo junto, pegam diálogos do próprio trailer e juntam tudo. Aquilo não é uma promo oficial. Aquilo é um recorte picotado do trailer. Só pra deixar isso claro. As promos geralmente tem cenas inéditas que não aparecendo no trailer, não aparecendo em nenhum material profissional. Mas enfim, antes da gente continuar com as teorias, quero que vocês deixem o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes. Se quiserem clicar no botão do Raipá pra ajudar o vídeo a se entregar pra mais gente, clica aí que vai ajudar muito. E não esquece de deixar os seus comentários com as suas teorias. E também o que você achou das teorias que eu trouxe aqui no vídeo. Coloca tudo lá embaixo que eu quero muito ler. Então só pra finalizar a linha de pensamento do começo do vídeo, em relação ao que o Victor pode contar pra Sarah, eu imagino que a gente vai ter um flashback sobre o passado de Fromville. A gente vai ver provavelmente a infância do Victor em algum momento do episódio. E a gente pode entender como tudo começou, como a relação dele com o menino de branco começou. Quem é esse tal menino de branco? Espero que eles entreguem algo pra gente até esse ponto. Porque vai ser interessante a gente entender a mitologia por trás desse menino. E se ele quer ou não ajudar esses moradores. E se ele realmente quiser ajudar, o que que ele fez ali pra jogar Tabitha pro mundo real? Qual que foi a mágica que ele fez? E se ele não quiser ajudar, o porquê ele é do mal? O que que ele tá fazendo com esses humanos? Será que ele tá manipulando eles? Por que que ele é só visto pelo Victor e pela Tabitha? Acho que tem muitas dessas questões a serem trabalhadas. Agora vamos falar da teoria da inundação que eu peguei lá na página do Instagram, de FromBrasil, né? De Origem Brasil. Então depois sigam lá, me sigam também. Mas eu achei essa teoria bem intrigante, quero compartilhar ela com vocês, se vocês ainda não viram. Essa teoria tem muita relação ao Eldin, que é um personagem que entrou na segunda temporada, aparentemente tinha uma grande relevância na história. Eu pelo menos achava que ele seria um personagem muito grande aí pra trama ser desenrolado em torno dele. E até agora a gente não teve nada muito grande em relação a ele. Porém ele tá tendo alucinações, não só com a moça de kimono, como também ele tá tendo uns sonhos bem esquisitos. E ele tá tentando relembrar também de alguns sonhos anteriores. E essa teoria diz que ele foi enviado pra FromView pra avisar as pessoas sobre uma possível inundação. Que já aconteceu uma vez e vai acontecer de novo. E também isso pode ser o ponto que o Victor quer se lembrar, enquanto ele tá tentando contar a história pra Sarah. E a mulher de kimono que tá ali aparecendo nos sonhos do Eldin, pode não ser quem a gente imagina. Ela pode tá tentando fazer ele lembrar do que ele realmente precisa, que é sobre inundação. Isso até faz a gente retornar pra primeira temporada, quando o Boyd e a família estavam chegando em FromView, e a Abby, né, comenta com ele sobre o barco que ela deu pra ele. Então o Boyd sabe velejar, sabe navegar. E isso seria muito útil se tivesse uma inundação. E também movimentaria a trama, porque os personagens teriam que todos sair de FromView, e encontrar um lugar seguro na floresta, quem sabe. Ou lá naquela vilinha que eles acabaram de encontrar que tem comida. E talvez eles poderiam até usar aquele rio que tá próximo, pra desbravar melhor esse ambiente onde eles estão. E tem até uma canoa que a gente vê lá no primeiro episódio da temporada, que o Boyd pode usar pra fazer o que ele precisa. E aí nesse ponto da história, a gente pode pensar que o farol vai ter uma relevância, porque até agora o farol só serviu pra Tabitha sair de FromView. Então quem sabe o Boyd consiga com a inundação, fazer com que a água suba ali bastante FromView. Todos entrem dentro das suas canoas, consigam ali ir pra um lugar alto, no caso a Torre do Farol, e eles se joguem dessa torre e consigam ir pro mundo real. Mas o mundo real pode não ser o mundo real que eles imaginam, e a gente tem uma nova temporada, onde eles vão estar em um novo ambiente. Na verdade o From só confundiu eles, e mandou eles pra uma nova localidade dentro de FromView. Faz sentido na cabeça de vocês? A teoria, eu acabei de acrescentar algumas coisas, obviamente, tá? Mas essa é a linha direta da inundação, e como isso pode causar um rebuliço na vida desses personagens. Até porque a gente já viu que FromView mudou, né? Tá ficando frio, tá nevando. Então, um dilúvio não seria algo tão surreal. Mas me conta nos comentários se vocês acham que essa teoria faz sentido. Agora vamos passar pra outra teoria, que envolve o Jade derrubar um daqueles bonecos lá, que estavam naquela vilinha. O Won Ken disse que acha que vai ter consequências isso que ele fez. Principalmente porque a gente tem que lembrar que o Jean e o Kenny estavam dentro da cabana, e eles foram atacados à noite. Algum monstro ali subiu em cima da cabana, assustou eles, então eles não sabem que monstro é, mas eles sabem que tinha um monstro ali. E ele até traz o ponto de que o episódio chama Ratoeira. Então, deve ser uma emboscada isso que deve ter acontecido, né? De ele ter derrubado o boneco. Agora uma teoria baseada numa imagem que eu recebi lá no Instagram. Então, me mandem coisas lá. Eu adoro ver e teorizar, tá? Não tenho tempo de ficar vendo tudo. Então, quando vocês mandam, me ajuda bastante. E aqui vamos dar um foco nos bonecos, principalmente nesses dois, que são basicamente semelhantes às crianças Hagakui. Lembram delas, os amiguinhos da Tabitha? Então, as crianças Hagakui têm uma marca na cabeça, e os bonecos também. Coincidência? Eu acho que não. Tô imaginando que, na verdade, esses três bonecos são as três crianças que morreram, principalmente as duas Hagakui. A gente sabe que tem mais crianças Hagakui, então a gente vê mais bonecos da floresta, então as crianças talvez eram sacrifícios. Será que esses sacrifícios eram pra apaziguar os monstros? Eu tinha teorizado que talvez os humanos daquela velhinha tivessem que fazer meio que alguns bonequinhos de voodoo pra parar os monstros. Mas e se, na verdade, eles tinham que sacrificar uma criança pra parar os monstros? E aí isso me faz voltar na primeira temporada, onde algo acabou fazendo a Sarah quase matar o Ethan. Lembram que ela quase matou o Ethan? Que é uma criança? Será que era pra parar os monstros? Será que é a mesma coisa que aconteceu com as crianças Hagakui aqui? Então, gente, pode estar tudo conectado. Essa quase morte do Ethan na primeira temporada até hoje não foi resolvida. Mas todo mundo crucifica a Sarah por causa disso. Então vai ter que ter uma resolução em algum momento e pode estar relacionada a isso. Talvez a criança precise ser sacrificada pras pessoas conseguirem a paz igual aos monstros. Faz sentido? Acabei de vocês. Coloca nos comentários. E por falar em sacrifício, tem uma teoria sobre isso. Essa teoria diz, o cara toma sangue no crânio naquela área perto das pedras vermelhas. E elas formam um círculo. Que deve ser onde faziam cerimônias ou sacrifícios. Acho que pode ser isso. Os sacrifícios teriam a ver, provavelmente, com a origem dos monstros. Talvez pra acalmar eles. A mesma coisa que eu acabei de dizer é essa teoria. Eu acho que mais gente deve achar exatamente isso que a gente tá conversando aqui. Sobre esses sacrifícios estarem relacionados às crianças e estarem relacionados a paz igual a monstros. Ou criar mais monstros, não sabemos. Será que quem criou os monstros foi o pessoal dessa própria velhinha? Muitos questionamentos. Agora vamos falar do Randall que viu um monte de cigarra nesse episódio. A gente não entendeu muito bem o porquê. Até porque a malta, quando a bailarina, acabou. Então por que ele tava vendo cigarras? E essa teoria diz assim. O Randall, a Marielle e a Julie foram capturados pelos insetos, né? No caso, cigarras. E tem alguma relação com a bailarina. Eles estavam presos na masmorra onde o Boyd conseguiu salvá-los. Essa mesma masmorra que o Marty tava preso. Onde tinha mais dois lugares sobrando. Três no total. Podia ter acontecido a mesma coisa com o grupo do Marty. Mas de alguma forma ele ficou preso ali e os outros dois viraram monstros. Porque quando eles ficam presos lá, o corpo deles fica se contorcendo no mundo real. E isso pode ser parte do processo de transformação. O corpo pode morrer, mas a transformação dentro da masmorra faria eles virarem monstros. Quando o Marty fura o Boyd e passa os insetos pra dentro do corpo dele. Ele fica meio que invisível pros monstros por um momento. Como se fosse parte deles. Então isso pode significar que o Marty fez parte do processo de transformação. Mas não completou ele. E pode ser que alguns dos monstros que andam na cidade ficaram presos com o Marty. Então esses insetos acabaram voltando. E isso pode ser um indício que novos monstros vão ser criados. Pode ser essa relação dos insetos com a criação dos monstros. Faz sentido na minha cabeça. Até porque não tem muito contexto em torno das cigarras, né? A gente viu que esse rolê das cigarras se encerrou naquele momento que o Boyd distorce a caixa de música. E a gente não vê mais nada. Então será que Marielle, Randall e Julie vão virar monstros nessa temporada? E vai começar provavelmente isso com o Randall. E todo mundo vai começar a ficar preocupado com a Marielle e com a Julie. Meu Deus, elas estão quase se tornando monstros. O que está acontecendo? Eu não livrei elas de dar uma audição. Pode ser isso. Isso abriria precedentes para mais doideira acontecendo em From. Agora vamos passar para a teoria envolvendo a Tilly e as cartas de Tarot. Primeiro essa teoria diz que a Tilly sabia que ela ia para a cidade por conta das cartas. E ao que parece ela sabe mais do que os outros sobre essa tal cidade. Principalmente porque ela disse de uma forma suspeita, né? Que ela saberia que ela ia para essa cidade. E ela estava feliz quando ela chegou. Vocês lembram que ela dançou quando ela chegou na cidade? Mesmo sabendo que ela estava presa ali? Esquisito. Por isso que a gente desconfia tanto dela desde o começo. Segundo essa teoria, ao que parece ela está buscando algo na cidade. Ela deve ter rodado todo o país procurando a árvore que deixaria ela presa ali dentro. Talvez ela soubesse que aquele lugar ali fazia milagres e ela foi para curar o seu câncer. Assim como a gente vê que o Boyd curou o Parkinson dele com o sangue. E aí entra o ponto que talvez a Tilly queira o sangue para curar o seu câncer. E aí esse pode ser um dos motivos para ela estar querendo ajudar o bebê da Fátima. Talvez o bebê da Fátima seja metade humana e metade monstro. E o sangue dele seja um sangue que curaria ela. Faz sentido para vocês? Para mim faz muito sentido. E talvez até esse próprio bebê seja a forma de matar os monstros. Talvez as crianças da Gakui já eram bebês metade humana e metade monstros. E só eles conseguiriam apaziguar os monstros ou matar eles. Imagina! Aí o bebê da Fátima então seria uma arma usada contra os monstros. Não em pró dos monstros. Só que a Tilly seria a pessoa que falaria a gente ter que tirar o sangue desse bebê. Quero um pouquinho dele para eu me curar do câncer. E esse sangue pode ser usado para matar os monstros. Assim como a gente viu que o sangue do Boyd matou um dos monstros. Faz muito sentido para mim isso. Essa teoria até comenta que esse mesmo enredo de cura já foi usado em Lost. A série é dos mesmos criadores de Lost. Então eles devem estar reutilizando coisas que eles já fizeram antes. Essa teoria agora do bebê faz muito mais sentido do que a teoria do vídeo anterior, hein? Até eu confesso isso. E ó, para o vídeo não ficar longo eu vou falar a última teoria aqui para a gente finalizar. Eu tinha mais umas 5 teorias salvas aqui, mas por hoje é só. O Paulo disse que ele acha que os antigos moradores daquela vilinha já tentaram capturar os monstros. E por isso que tinha uma armadilha de urso ali. E essa mesma armadilha de urso que a Christy pisou vai ser usada provavelmente naquele plano do Boyd para capturar o monstro. Então provavelmente lá no episódio 7, quem sabe ele usa essa armadilha, captura o monstro. E a gente veja ele desenrolando aí o enredo em torno dele. Tentar tirar do monstro informações enquanto o monstro está com a perna presa. E isso sim eu acho que deixaria os monstros presos. Seria interessante de ver isso. Principalmente porque foi do nada, né? Uma armadilha de urso aparecer do nada ali. Tem que ter alguma relevância na história. E Paulo, sobre o final do seu comentário sobre a série Andar em Círculos, eu concordo um pouco. E acho que sim, eles têm que entregar mais coisas, senão o público vai ficar desinteressado. E eu espero que esse quarto episódio entregue alguma resolução de pelo menos algum enredo, né? Mas eram essas as teorias, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem bastante coisa pra gente conversar ainda sobre From, bastante teoria. Então sempre comenta nos vídeos, clica no botão de hypá, clica no like. Se inscreve aqui pra receber próximos conteúdos. Que eu amo falar sobre essa série e eu adoro o engajamento que vocês dão pra ela. Então, ai, é muito bom falar de uma série boa que eu gosto e que vocês também curtem. Era isso. Eu só queria agradecer a todos vocês que assistiram os vídeos. Obrigado pela audiência. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam das teorias. Qual vocês concordam, qual vocês discordam. Qual a teoria de vocês. Coloca tudo lá. Deixa o like. Se inscreve. Grande beijo. E tchau.